Já pensou em ter um Kali Linux disponível para acessar a qualquer hora, em qualquer lugar, sempre que você precisar dar uma hackeadinha por aí? O Kali Linux é uma das distribuições Linux mais famosas que existem, especialmente pela sua ligação direta aí com os hackers, isso explica um pouco da fama. Muitas vezes essa superexposição que a distro teve em seriados, em filmes, acabou ofuscando um pouco o grande trabalho que existe por trás desse projeto, que com certeza é uma das melhores ferramentas que um profissional ou um estudante de segurança de informação e tecnologia poderia querer. O Kali Linux hoje pode ser obtido de diversas formas a realidade, inclusive instalando diretamente no seu computador. Mas hoje você vai conhecer uma forma especial de trabalhar com ele. Você vai poder acessar uma máquina com o Kali Linux de qualquer computador, a qualquer hora, com uma máquina dedicada e exclusiva para isso, que não tem o seu endereço de IP atrelado a ela, o que adiciona aí também uma camada extra de segurança e abre portas para testar diversas coisas. Essa máquina pode ter backups automáticos para você não perder o seu trabalho e ainda vai ser de graça para você testar graças aos nossos amigos da Linode. A galera da Linode criou uma forma de rodar o Kali Linux em nuvem. É incrível! Eu vou te mostrar aqui tudo o que você precisa fazer para replicar esse lab aí na sua casa. O mais legal é que caso você ainda não tenha uma conta na Linode, acessando linode.com.br, você recebe 100 dólares de crédito para usar por 60 dias. Tempo e dinheiro suficiente para você fazer tudo o que a gente vai mostrar aqui e muito mais. Então, se você quiser fazer esse projeto aqui junto comigo, e eu acho que vai ser bem divertido, é só acessar o link da Linode aqui na descrição, cria sua conta e depois de logado, você vai chegar aqui no dashboard da Linode. Aqui nós clicamos no botão Create Linode. Depois, nós vamos até aquela segunda aba ali em cima chamada Marketplace. Aqui nós vamos encontrar a opção do Kali Linux e depois de selecionar ela, vamos rolar a página para baixo aqui para a gente fazer algumas configurações. Nós precisamos criar um usuário e senha para o modo VNC, assim nós vamos poder acessar o Kali Linux com interface gráfica através de um aplicativo. Anote esses dados aqui porque você vai precisar deles mais tarde. Logo abaixo, nós temos algumas opções que são um pouquinho mais avançadas e você pode deixar todas em IES, exceto a opção que desabilita o root via SSH, a menos que você queira realmente desabilitar o acesso root via SSH. Depois, a gente precisa escolher uma região. Essa parte define em qual datacenter o Kali Linux vai estar rodando. Infelizmente, a gente ainda não tem datacenters da Linode no Brasil. Então, você pode usar uma ferramenta de testes que eles mesmos têm para ver qual é o melhor servidor para você. Provavelmente, você vai querer um que consiga entregar a menor latência possível e também a maior velocidade de download e upload que você conseguir. Para o meu caso, eu acabei escolhendo o servidor de Atlanta. Depois, nós selecionamos a configuração de hardware que queremos aqui para o servidor. Isso depende da potência que você quer para a sua máquina Kali Linux e também do quanto você quer gastar. Mas lembra aí que se você está com os seus 100 dólares de crédito, dá para testar praticamente todas as opções aqui. Depois disso, nós podemos colocar um nome aqui para o nosso servidor e também definir uma senha de root para ele. Mais uma senha que você deveria anotar em caso de necessidade futura. Depois dessa parte, o servidor vai ser provisionado. Então, fica ligado nessa seção aqui em cima. Quando ele estiver rodando, vai aparecer a palavra running com uma bolinha verde ali para indicar que está tudo funcionando bem. Se a gente clicar ali em Launch Leash Console, nós vamos abrir um terminal no nosso servidor Kali Linux e ali nós vamos poder ver que ainda tem coisas para serem configuradas para acontecerem. Então, é só você aguardar esse processo terminar. Assim que ele terminar, você vai ver aí no seu terminal da Linode as opções de se logar no seu Kali Linux com o usuário root e a senha que você definiu. E francamente, se você for querer acessar apenas as ferramentas de modo texto do Kali, dá para usar esse terminal aí diretamente ou mesmo logar via SSH aí no seu sistema operacional e fazer todos os testes que você quiser. Mas a gente vai dar um passo além disso, nós vamos acessar o Kali Linux do nosso servidor diretamente com interface gráfica, XFCE e tudo mais. Para isso, a gente precisa fazer uma coisa um pouco diferente e talvez você aprenda coisas novas aqui. Um túnel via SSH para criar uma conexão VNC para o nosso servidor. Parece complicado falando assim, mas não é realmente. E a Linode tem uma boa documentação sobre isso para te ajudar caso você precise, inclusive em português. tudo que você tem que fazer, e o comando é basicamente o mesmo no Windows, no Mac e no Linux, é digitar esse comando aqui no seu terminal. Esse SSH, espaço menos L maiúsculo, 61.000, dois pontos localhost, 2.5901, espaço menos N maiúsculo, espaço menos F minúsculo, e aí as suas informações de login. Mas atenção que existem duas informações aí nesse comando que você precisa alterar. A primeira é o seu usuário VNC, aquele que você usou, que você criou lá na criação do seu Linode. No meu caso, é de o Linux. E o segundo vem depois do arroba. Esse aqui é o endereço de IP do meu Kali Linux na nuvem. E o seu endereço de IP provavelmente vai ser diferente. Onde você encontra o seu endereço de IP? Bom, muito simples. Acesse o dashboard da Linode, no seu Linode criado aí do Kali Linux novamente, e nas informações que aparecem no Summer, ali na sua instância, existe essa informação de IP, inclusive com o botãozinho ali para facilitar a sua cópia. Da primeira vez que você rodar esse comando no terminal, ele pode perguntar alguma coisa sobre o fingerprint e tal, e você pode simplesmente mandar um yes. Depois é só digitar a sua senha, aquela que você também definiu durante a instalação, a senha do VNC e não a senha de root. Pode ser que você tenha colocado senhas diferentes, e aí você vai ter que colocar essa especificamente. Depois desse comando, o nosso túnel já está rodando em background como um processo. Então, a gente precisa agora de um aplicativo VNC Viewer para acessar o nosso Kali Linux. Na loja de apps da minha distro, eu instalei o Tiger VNC Viewer. Ele é bem simples e eficiente, e é fácil de usar. Outro legal que você pode usar é o próprio VNC Viewer, que tem para todos os sistemas operacionais, Windows, Mac, Linux, etc. Na tela de login aqui do VNC Viewer, a gente vai colocar a porta 61.000, que a gente especificou lá no comando do terminal, dois pontos e a palavra localhost. É meio esquisito, mas é isso aí mesmo. Depois a gente clica em conectar, e precisamos digitar a nossa senha, a senha VNC que nós criamos lá no começo do vídeo. Depois disso é só dar um ok, e a magia já deve estar acontecendo. Bem-vindo ao seu próprio Kali Linux na nuvem. Você pode redimensionar a sua janela para o seu conforto, e navegar pelo sistema normalmente, como você faria de uma máquina de desktop. Você tem aqui um Kali Linux completo, com as várias ferramentas do Kali instaladas, e todo o repositório dele para instalar algumas extras que você precise. E o legal é que você tem um clipboard compartilhado, então você pode escrever ou copiar um arquivo aqui do seu PC, por exemplo, um textinho no bloco de notas, e colar ele diretamente no Kali Linux e vice-versa. O que pode ajudar bastante na hora de fazer algumas atividades, ou de subir até alguns arquivos. A dica básica aqui é mudar a cor do terminal, porque branco simplesmente não tem como trabalhar. Cansou de usar o seu Kali ou simplesmente terminou o seu trabalho? É só fechar a janela. Porém, o túnel que a gente criou continua lá aberto, e para fechar ele, nós vamos precisar procurar por um processo do monitor do sistema relacionado ao SSH. Se você digitar o número 5901, que a gente usou lá no comando, provavelmente você vai encontrar ele. Finalizando esse processo, você fecha o tal do túnel. Então, a má notícia é que toda vez que você quiser acessar o seu Kali Linux via interface, desse jeito, você vai precisar daquele comando grandão que a gente mostrou antes. A boa notícia é que você não precisa simplesmente anotar ele, a menos que você queira, claro. O terminal Linux, Bashos, SH, por exemplo, tem um recurso extremamente útil chamado Allias, ou apelido em português. É uma ótima forma de criar talhos para comandos muito longos, e que são difíceis de lembrar, como esse aí, justamente, que a gente precisa usar para fazer a nossa conexão. Então, você pode fazer o seguinte, abre o seu gestor de arquivos na sua home, exibe os arquivos ocultos, encontra dentro aí dessa home um arquivo chamado .bashrc. Se você usa o ZSH ou algum outro emulador de terminal, provavelmente você vai encontrar um arquivo referente a ele também. Dei dois cliques nesse arquivo, ele vai abrir com o editor de texto, e aí rolando um pouco esse arquivo, você vai encontrar algumas seções chamadas de Allias. Vai ser interessante até para você observar esse mecanismo. Em tese, você pode fazer essa modificação em qualquer lugar desse arquivo aí, ou até mesmo no BashAllias, que é um outro arquivo que existe aí no seu computador só para isso. Um lugar legal para você colocar o seu atalho aqui embaixo do Some More LS Allias, você pode até colocar um comentário extra também, começando ali com o hash, para facilitar a sua identificação. A linha fica com a palavra Allias no começo, depois tem um espacinho, o nome desse Allias, que é o comando que você quer dar no terminal, o sinal de igual, e depois, entre aspas simples, o comando que você quer que seja dado quando você rodar esse Allias, que é o comando de conexão que a gente fez antes. Repara aí. Salva esse arquivo, fecha o seu terminal e abre ele novamente para garantir que esse arquivo seja lido, e faz o teste. Agora, quando você escrever KaliTunnel, que foi o nome que eu dei lá para esse Allias, ele vai rodar aquele comando lá, já te pedindo para digitar a sua senha do VNC. Bem mais fácil de lembrar e bem mais intuitivo. No fim, acho que você acabou aprendendo uma coisa nova com esses Allias, que nem eram parte do nosso projeto original. Se você ainda não manja muito do projeto Kali, eu recomendo ver esse vídeo aqui do canal, onde a gente apresenta ele para você. Se você achou o Kali Linux na nuvem bacana, você vai simplesmente pirar com ele conhecer o Casme Workspaces. É esse outro vídeo aqui. Vai por mim.